Por incrível que pareça, por trás desses muros há uma plantação de café. Estamos em uma penitenciária em Penhas Blancas, em Risaralda, na Colômbia. Aqui os detentos produzem 1.200 quilos de café pergamino por ano e se sentem mais livres. Diego Fernando Torres trabalha aqui há três anos como parte de um projeto piloto que busca oferecer alternativas de trabalho aos presidiários. O projeto foi inicialmente financiado pelas Nações Unidas e será implementado em outras unidades prisionais do país. E a oportunidade que o estabelecimento lhes brinda a eles é muito grande. E seria bom também que todos os estabelecimentos, e não somente em Colômbia, mas a nível mundial, pudieran implementar projetos como este, onde lhes dê essa oportunidade a eles de melhorar a sua vida. De que se não tiveram boas oportunidades fora e chegaram a cometer esses delitos, podamos nós, como seres humanos, também aportar para que eles sejam melhores. O café produzido na prisão é oferecido ao público em uma loja ao lado da penitenciária. Cada dia de trabalho significa uma redução da pena dos presos. Dentro do tratamento penitenciário está o sistema de redenção. Como redimem? Eles trabalham de acordo com a atividade que fazem, têm 10 ou 13 dias de redenção. É a dizer, que o juiz lhes reconoce 13 dias mais por mês a sua condena, devido ao trabalho que estão fazendo. A loja também é utilizada para que os presidiários recebam a visita de seus familiares. A realidade na prisão de Penhas Blancas contrasta com a percepção que existe sobre os direitos dos encarcerados na Colômbia e em outros países da América Latina. Infelizmente, na atualidade, nós vivemos um sistema penitenciário que se move muito pela parte do populismo, mais como a parte política que gera todo o tema penitenciário e todo o que gera o tema penal. Os presos afirmam que trabalhar na prisão lhes permite pensar no futuro, no que podem fazer quando terminarem de cumprir a pena. 25% dos presos colombianos voltam a cometer crimes. O projeto trabalhista em Penhas Blancas busca reduzir esse índice.